É hoje, hein, Grisada? Joguinho bom, joguinho tranquilo. Fala esse dia, como é que tá? Hoje é dia de botar pra ditunar. Bora, 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 bora. Sim, por amor, vamos. Fala, rapaziada. Oi, moleiro. Fala, moleiro. Bora, meu. Hoje é o dia. Dia do quê? Dia do quê? A gente vai estressar de novo? Pô, falei pra vocês, pegaram esse vestiário pequeno de novo, cara. Por que não pegaram outro vestiário? Pô, é todo jogo, é saladaio. Calma, o quê? Aí vocês estão de sacanagem, aí fica difícil, né? Vamos, bora. Vamos, bora, bora. Vamos, bora. O dia tá tranquilo. É isso aí, grisada. É bom que me chamando de gorda aí, vocês fazem seus baby looks aqui, cara. Boleiro, é só pegar outro uniforme. É, só pegar outro uniforme, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. É sempre assim, cara. Vamos, vamos, vamos. Ah, vamos ganhar de quem? Como é que vamos jogar com essa bola aqui? O quê, boleiro? Olha a bola murcha aqui, cara. Vamos jogar como? Mas que murcha, boleiro? Tá boa essa bola? Tá boa. Só essa pro teu futebol. Não, não, não. Troca a bola aí, troca a bola aí. Ô, boleiro, só reclama. Mas reclama do quê, cara? Quer jogar com bola murcha? Vem, vem, vem. Passa aqui, 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 aqui. Boa. Aparece? Boa, 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 boa. Vamos lá, boleiro, vamos lá. Ô, que que é isso? Ô, Didi. Ô, meu, tem que aparecer pro passe, Didi. Valeu, boa, boa. Ô, avisa que tem ladrão, rapaziada. Vamos nessa, vamos nessa. Ô, tá de sacanagem, olha os passes que tu me dá, meu. Vamos, boleiro. Ô, aí fica difícil. Sozinho, fuzinho, meu. Vamos, boleiro. Ô, que que é isso? Valeu, valeu, valeu. Ô, meu, não pode trazer esses caras aí pra dar esses dribles aí. Vamos, boleiro. Põe, não, é eu que tenho que estar marcando aqui, né, meu. Cadê o cara da marcação? Vamos, boleiro. Cadê o cara que era pra marcar aqui? Vamos, boleiro. Vou ter que fazer tudo. Tá bom, boleiro. Valeu, valeu, valeu. Põe aí, meu goleiro. Tá de sacanagem, cara? Tu tá no gol fazendo o quê? Pra defender, cara? Vamos encaixar essas bolas. Põe aí, meu lateral. Que cruzamento é esse, cara? Pô, tá de sacanagem. E aí, meu atacante? Tu tá aí na frente fazendo o quê, cara? Ah, instalou. Quem convidou os caras pra vir jogar? Vamos, boleiro. Vamos, boleiro. Vamos, boleiro. Polimia, não pode deixar bater ali, tem que morder. Vamos, boleiro, não desiste. Com esse passe, com esse campo aqui, nós temos que vamos chutar, né? Vamos, boleiro. Ah, não nessa. Vamos, boleiro. Pô, não sei como é que vocês conseguem jogar assim. Vamos, vamos, vamos. E aí, boleiro, sacanagem, hein, pô? Perdemos o jogo, o jogo inteiro. Tu só reclamou, não fez nada. Só reclama, cara. Tu só reclama. Ô, mas vocês são muito chatos, cara. Pô, agora vão ficar reclamando de mim? Não, por favor, né, cara? Vocês não fizeram nada, cara. Para, boleiro, tá louco? Só dando o passe errado, só correndo errado. Os caras do outro time também, cara. Os caras muito bons. Não pode ter um cara assim pra jogar. Vocês são chatos demais, reclamam de tudo. Não dá pra acreditar nisso. Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Léguelé? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixado o teu carro. Jogar-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde. Tchau. Tchau.